E deve ter mudanças no Guinness Book, o livro dos recordes, isso porque Maria Branias, que era a pessoa mais velha do mundo, morreu aos 117 anos. Esse anúncio foi feito nas redes sociais da idosa, que eram administradas pela neta. Nascida em 1907, ela comemorou o último aniversário em março. E com a morte da Maria, a japonesa Tomiko Itooka, de 116 anos, deve assumir o posto da pessoa mais velha do planeta. A candidatura já foi anunciada e falta agora a homologação por parte do Guinness. Tomiko nasceu em 23 de maio de 1908. Vale ressaltar que a pessoa mais velha de todos os tempos foi uma francesa, que viveu até os 122 anos e 164 dias.